O movimento Heavy Metal pode estar de volta a São João Del Rey. Pelo menos esse é um dos intuitos da produtora Sete Selos, que está organizando na cidade o evento Cavaleiros do Apocalipse. Está comigo aqui no estúdio Ramiro Rezende, que é um dos organizadores do evento, e vai nos contar agora. Ramiro, qual é o intuito de fazer esse evento? Bom, como a cena está bem parada na cidade, a gente está querendo realmente trazer muito mais eventos desses. Mas, como por exemplo, anos atrás já teve Sepultura, Bandas, Reconhecimento Internacional, aí a cena parou um pouco. E com isso a gente está querendo trazer de volta, trazendo até esse vai ser três bandas de fora. Sempre tem um eventinho ou outro, mas a gente quer fazer o negócio realmente crescer. E sempre está trazendo novidades aí. É isso. E quando vai ser o evento? Esse vai ser dia 26 de abril, vai ser às 23 horas no Underground Pub. Camila, de onde surgiu a ideia de produzir esse evento? Bom, o meu outro, o meu amigo que você está fazendo junto comigo, a gente tem 18 anos apenas. Ou seja, a gente não viveu o tempo que realmente teve muita influência da cena aqui em São João. A gente falou, pô, então vamos fazer voltar. A gente foi e teve a ideia de fazer o evento. Outros eventos como esse são programados para acontecer em São João? Olha, a gente já está até tentando ver um para daqui aproximadamente uns três, quatro meses. Mas ainda não tem nada definido, ainda não. Muito obrigada, Ramiro. E para você que curte assistir o musical, fica aí o convite. Carolina Araújo para o Jornal Regional.